de um departamento estatal chinês afirmou que mesmo com uma população de 1,4 bilhão de habitantes, a China não seria capaz de ocupar todos os apartamentos vazios no país. Isso é uma notícia importante, né, que coloca ali mais uma vez todo o setor imobiliário chinês no alvo ali de grandes alertas. O mercado imobiliário chinês, ele tem enfrentado uma crise desde 2021, especificamente quando a Evergrande, a gigante aí do setor, deixou de pagar suas dívidas. Dados recentes, eles apontam que há cerca de 648 milhões de metros quadrados de casas não vendidas, equivalente ali a aproximadamente 7,2 milhões de residências. Especialistas, eles acreditam que esse número pode ser ainda maior devido aos projetos não concluídos e casas compradas por especuladores.